Estou com o senhor Atilio Orlande, fazia já algum tempo que eu não o ouvia, né? E agora encontrei ele aqui no Campestre, revendo os amigos. Não sei que eu estava morto, né? Não, senhor, não, senhor, está muito vivo. Mesmo que eu acho gente que me matou. Ah, mas é assim mesmo, né? A diversidade sempre tem, né? E a gente tem que levar no banho-maria, né? É, está firme e forte, né? Eu tenho que ver com ele, com os meninos estão tão bem. Tinha muito carinho por ele, todos são paulinos. Todos são paulinos os filhos, isso. Ô Didi, o senhor nasceu em Jurupema, distrito de Itacuaritinga? Na ocasião que eu nasci, chamava de Mérdito, povoado de Jurema. Jurema. Passou a distrito, anos depois, né? Sim. Mais uma boa cidade, Itacuaritinga, bem próximo de Monte Alto, né? O senhor veio pra cá com quantos anos? Dez anos. Dez. Veio com a família? Sozinho. Sozinho? Com dez anos? Eu trabalhava na sorveteria com o meu cunhado, José Oliveira. Mava conta de sorveteria, jogatina. Sim. E o pai, como que chamava o papai? Meu pai se chama Paulo Orlando. E o que mamãe? Rosa Justi Orlando. Rosa Justi Orlando. Sim, os dois já falecidos. Já. Com dez anos, o senhor começou o trabalho aqui na nossa cidade e depois disso já conheceu a esposa, a mulher da Cíndia. Eu tenho quatro anos. Casei em setembro de 1966. Tô com origina uma filha. Uma filha maravilhosa. E ela é médica veterinária na rua em Descalvado, vem em Manaus, Rondônia, Mato Grosso também. E é a nossa maravilhosa filha. Sim. E ela é monteoteça. Ela é monteoteça. Legal. Legal. Ô Dudia, agora também tem um detalhe. O senhor trabalhou muitos anos na prefeitura municipal de Monte Alto. Trabalhei 44 na prefeitura e 3 na câmara municipal. Eu lembro do senhor lá na prefeitura, o senhor trabalhava na tesouraria, né? Não, na contabilidade. Contabilidade, é. Mas ficava próximo da tesouraria ali, né? A tesouraria era o Nercisa, em Jerusalém. Sim, sim. Morreu há pouco tempo. Sim. E depois o senhor também passou pela câmara municipal. E três anos com o Dorival Maria e o doutor Júnior Raposo do Amaral. Naquele tempo, na época da prefeitura, era tudo feito à mão, né? Na caneta, era nos livros caixa. Tudo bem. O senhor é formado na área de contabilidade pela Escola do Comércio, né? Se formou em 1959. 1959. 1959. Que ideia, né? E depois desse trabalho, o senhor se aposentou e agora só curtindo a aposentadoria? Pronto. Pronto. A aposentadoria e o diabete. Vai ser e dá pra contornar, né? Vai contornando, né? Só passar a vontade das coisas. Não, mas faz parte da vida, né? Isso, aquele detalhe, né? Eu acho que tem gente que já tem muito mais complicação, o senhor está nessa idade, já de 84 anos, e está firmão ainda, não dependendo de ninguém ainda, né? Pra obra, né? Ô Didi, e esse detalhe, Didi, como que apareceu? Como surgiu esse apelido? Nós tínhamos um amigo que chamava Jurandir, e as minhas irmãs, lá em Jorupema, o passeio era andar pela estrada de ferro, e esse Jurandir, quando eu era muito pequeno, ele me pegava no colo, e ele se perguntava, como é que chama esse cara aí? Eu falava, vou Didi, que era o Jurandir, e pegou. Certinho, Didi, agora é um pouquinho em Monte Alto, ou um pouquinho em Descavado? Um pouquinho em Monte Alto, um pouquinho em Descavado? É, eu fico em Malaya, que mora lá, médica veterinária, na Universidade Brasil. Sim, muito bom, primeiro foi um prazer te encontrar aqui, ver firme e forte, espero que o senhor tenha uma boa longevidade ainda, com bastante saúde, com bastante... Fiquei muito contente com a evolução dos seus filhos, que como eu, era um São Paulino e não mudava, né? Nós somos, nós somos São Paulino ainda. Você também. Mas é isso aí. Já derrapamos muitas vezes, mas não caímos. Não, não, estamos focando em frente, né? Didi, tudo de bom para o senhor, viu? Igualmente. Que eles sejam felizes, que os bons profissionais nas áreas estão cursando. Sim, com certeza, tudo de bom.